É, temos uma vantagem, ele está vindo até nós. Vamos usar isso. Tá legal, eu tenho um plano, ou pelo menos o início de um. É simples, vamos atraí-lo, imobilizá-lo e tirar dele. Não vamos dançar com esse cara, só queremos a manobra. Você tá bocejando? No meio de toda a minha explicação? É sério? Você ouviu o que eu disse? Parei de ouvir depois que disse que tinha um plano. O marombado tá zoando com a minha cara, hein? Planejar certinho não é bem o que eles fazem, sacou? Tá, e o que eles fazem, então? A gente caça a cobra e mostra o gato. É isso aí.